Fala meus amigos, tudo jóia? Acabei de sair do correio e vim aqui pra fazer uma aquisição de um Nintendo Switch É um videogame que eu gosto pra caramba, mas ele é muito caro, né? Muito custoso E eu tô numa fase que eu não posso tá gastando muito, porque eu tô pra casar, hein, gente? Tô pra casar e até o ano que vem aí eu vou tá casando, então vai ser meio complicado assim tá fazendo essas aquisições, né? Mas eu pretendo ficar com esse Nintendo Switch aí um pouquinho, matar aquele verme, né? Aquela vontade de jogar Zerar o que tem pra zerar, né? De jogo lá e depois eu passo ele pra frente Eu combinei aí com um rapaz que ele é inscrito do canal, tá? Ele tá vindo me trazer aí Eu tô aqui no estacionamento de um supermercado, ele vai vir aí trazer E eu também, ó, vou tá me desfazendo das bonecas, ó GameAnne e GameNet, ó, elas tão aí muito bem cuidadas, ó Já tomaram aí o seu lanchinho, tão aí de cinto, né? O ruim é só se algum guarda me pegar aí e querer me multar, né? Que eu tô sem cadeirinha de criança e achar que isso aqui é uma criança, né? É fogo Mas é isso aí, né? Coisas que a gente tá sujeito a passar Eu vou tá vendendo essas bonecas aí, eu peguei elas só pra fazer um... Uma brincadeira, né? No canal Aí fiz a brincadeira lá e a gente tá em tempo de pandemia, né? Não pode tá gastando dinheiro à toa E eu vou tá repassando pelo preço que eu paguei, né? Vou passar aí pra Bibi Daqui a pouco eu vou lá na Penha, lá, vou buscar minha namorada E também vou fazer a entrega dessas coisas aqui Junto com outras coisas Eu vendi jogos, vendi controles Então daqui a pouco eu ainda tenho as entregas, tá? Então, gente, isso daí vai ser o vídeo Chegando em casa eu vou mostrar pra vocês o Nintendo Switch, tá? Então se vocês puderem aí, deixa aquele like, se inscreva no canal E acompanha os outros vídeos depois desse aqui, beleza? Deixa eu ficar aqui fora aqui que fica mais fácil do rapaz identificar Que ele também tá procurando eu aqui, ó E eu gravando o vídeo, ó Vamos lá Acabei de pegar o Switch Minha irmã tá aqui fazendo o teste Test Drive aí, a prova de bala E queria agradecer o Marcelo aí que passou esse Switch pra gente Gente boa pra caramba O Marcelo é advogado, a gente tava conversando Se ele podia me dar um auxílio lá no processo contra o mercado livre Ele já falou já que ia dar um auxílio e tudo mais E vamos ver aí, gente Quando tiver novidades aí Aviso vocês aí do processo contra o mercado livre lá Quem não tá sabendo desse processo Acompanha os vídeos aí do golpe que eu tomei do PS4, tá? Então tá aí a minha irmã, ó Ela tá aí já fazendo o teste Gostou pra caramba, né, Déia? As meninas tá aqui atrás aqui, ó Com a caixa aí E agora a gente vai lá pra Penha fazer uma entrega E vou buscar minha namorada Vou entregar aí as bonecas E também uns controles aí que foram vendidos Tá, Jóia? Controle e jogos Bora lá Hoje aí, ó, pra ficar registrado É dia 30 de 6 de 2020 Galera, tô aqui na Penha já E vou mostrar pra vocês aqui, ó O que foi vendido Que eu vou entregar agora Tá aqui dentro Eita Vamos lá Ó, tá aí a nova etiquetinha 2020 Colecionador profissional, tá? Tem aí, ó Um joguinho aqui Super Famicom Joguinho aqui do Mega Drive Mais outro aqui do Mega Mais um aqui do Super Famicom Do Uberman E Um controlezinho aqui Original do Playstation 2 Top, hein? Agora estou no Shopping da Penha Shopping funcionando normalmente aí, gente Assim que você entra no Shopping Tem lá os seguranças lá Que atira não, né? Aponta o negócio pra sua testa Pra ver se você tá com febre e tal E Se vocês me verem no Shopping Já sabem, né? Tô procurando sanitários Aí, gente Tô entregando aqui as bonecas E tive uma revelação Essa aqui é a Bibi, né? Vai tá O canal dela aí na descrição Tá bom? Aí ela me revelou Quem é essa boneca aqui? Sandy A Sandy Junior É a Sandy Eita Minha namorada vai falar Caramba, que você vendeu Porque ela é fã da Sandy É a Sandy mesmo? É a Sandy, certeza Pesquisa que você vendeu Mas tá meio Tá meio diferente, né? É porque ela tá descabelada Faltou maquiagem Essa é a Sandy E essa daqui é quem? Eu tô indo a selar a barba Que legal E é isso aí Agora ela tá na minha casa Aí você vai dar um talento E depois, gente Vocês veem lá Como é que ficou Vamos entrar depois? Quando saiu das mãos cedo Então essa foi a despedida Das meninas GameAnne e GameNet Agora elas vão Pra um outro destino Melhor do que elas estavam aqui, né? Muita gente me zoou Com essas bonecas, viu? Bom, então vamos lá, né gente? Vocês estão vendo aqui Que tem o Nintendo Switch Aqui da caçada E também tem um monte de coisa Que vocês me perguntam O que é isso? Isso foi mais umas aquisições Que eu tive aí No decorrer da semana Tá? Então eu quero estar agradecendo Aí o Paladino Tá? Do canal Multi Arcade Junior É um rapaz aí Que eu respeito muito Pensa num cara educado Gente boa E eu também convido vocês aí A estar conhecendo o canal dele Tá? Vai estar na descrição aí Beleza? O Paladino tá sempre aí Comentando nos vídeos Sempre participativo Gente boa demais ele Ele entrou em contato comigo E me passou alguns itens Que eu vou mostrar pra vocês Agora, tá? Inclusive teve coisas aqui Que ele comprou comigo E tá voltando pra mim de novo Por isso que é engraçado A gente tá marcando É fazer uma marquinha Um adesivozinho, né? No item Porque assim, ó Ele vai pra um Vai pra outro Depois volta Peraí, deixa eu dar um foco aqui Vai focar não Aê Essa aqui Era o primeiro selinho De garantia que tinha do canal Lá Sei lá, cara Há uns 5 anos atrás Mais ou menos Ele pegou esse item aqui Uma Mario 64 Japonesa Voltou pra mim hoje Chegou também aqui Um Star Fox Japonesa Opa Calma Não Não, apesar que assim A parte de trás Ela é japonesa Só que a label da frente É americana A label da japonesa É diferente, né? Oh Tem algumas coisas aqui Legais, hein? Esse aqui Se eu não me engano Ele é original Deixa eu ver Era muito difícil A gente ver essas coisas Originais Naquela época, né? Então tá aí, ó Tomb Raider 2 Original do Playstation 1 É japonês, tá? Originalzinho Que da hora, hein, cara? Legal Tomb Raider aí Uma franquia muito Muito legal Que eu comecei a jogar Por incrível que pareça Só lá no 360 Essas versões antigas Eu não tinha interesse De jogar Dino Crisis Outra É... Outra franquia aí Muito legal Pena que não tem... Não teve remasterização, né? Eu joguei o 1 Depois o 2 Foi espetacular Na minha opinião O 2 é o melhor Aí tentaram fazer o 3 Lá no Xbox clássico Que ficou um negócio Chato pra caramba Quem já jogou aí sabe, né? Bom, esse jogo aqui É um joguinho paralelo Prensado, né? Ó, mas De boa qualidade, hein? Legal Dino Crisis 2 No Play 1 E como vocês estão vendo Muito jogo Muita coisa assim De dois videogames É claro que vai ter eles aqui, né? Ó, tá aqui, ó A fonte do Nintendo 64 Só de você olhar por aqui, ó Você já sabe que essa fonte Ela não é bivolt, tá? Se ela tiver originalzinha de fábrica Nunca foi aberta Nunca foi modificado nada aqui Então ela é... Geralmente é americana, tá? Essas fontes aqui E lá não tem esse negócio de bivolt 110, 220 É só aqui no Brasil Então se você pegar aquela outra fonte Que tem esse cabinho, ó Igual aqui do meu Nintendo 64 Que tem esse cabinho aqui, ó Essa daqui é uma fonte nacional Então você pode olhar lá Que tem 110, 220 volts Beleza? Só um toquezinho aí Que eu sempre falo a mesma coisa Mas é sempre bom falar Porque sempre tem uma galera nova Que tá acompanhando os vídeos E acaba pegando isso aí, né? Ó, vamos lá Cabo paralelo do Playstation E veio muito bem embalado as coisas, hein? Muito bem embalado E olha aqui, ó O Nintendo 64 que ele me passou Conservado Quem lembra aí De um lote de Nintendo 64 Que eu peguei um tempo atrás Viu que eu peguei uns quebrados Tinha o beicinho aqui quebrado Tinha as laterais quebradas Esse daqui pelo menos Não tem nada quebrado Tem as suas marquinhas de uso, né? Que é claro Esse daqui era um videogame Que passou por mão de crianças Adolescente E uma coisa que eu acho chato pra caramba É que a galera pega o controle Depois... Nunca faça isso, tá? Depois que você jogar O seu videogame ali E for desligar Não coloca o controle em cima do game, cara Porque isso aqui acaba arranhando Igual eu arranhei agora Com a minha aliança aqui, ó Acaba danificando aqui em cima, tá? É um negócio que chega a me dar uma agonia Quando eu vou na casa de alguém E vejo que tem ali, ó Um controle em cima do videogame Então, assim Por as pessoas guardarem o controle em cima do game Aí acaba tendo uns arranhãozinhos Um detalhezinho ou outro, entendeu? Então é extremamente normal A gente pegar um game aí de 20 anos 30 anos E ter alguns detalhezinhos Alguns arranhões, né? A gente só vai pegar bem conservado mesmo Na mão de colecionadores Na mão de revendedores E tudo mais Bom E tá muito bem embalado aqui, cara As coisas Tá muito bem embalado Ele tinha me falado, né? Que o analógico aqui, ó Tava mole Se eu não me engano Tá funcionando, tá? Depois eu vou fazer um teste Tá aí, ó O controle E vamos ver qual que é o próximo item Lembrando, tá, gente? Tudo aqui vai estar disponível pra venda Nada que vai pra minha coleção A não ser o Switch, né? Que eu vou ficar com ele um tempo Vou jogar E depois, infelizmente Eu tenho que passar pra frente, né? Essa é a realidade de quem coleciona E não tem muitas condições como eu Eu vou Pego alguma coisa ou outra Que eu consigo manter Eu deixo aqui na coleção E tem coisas que pelo preço elevado Infelizmente eu não consigo manter Porque a minha renda vem disso Vem de trabalhar com vendas de gains E vocês sabem, né? Quem trabalha com isso Sabe como é que é difícil A renda dessas coisas aqui, né? Pra quem não trabalha Acha que você tá Metendo a faca Que você tá Né? Enfim Todas aquelas coisas Que a gente tá acostumado A ver nos comentários aí Então eu tenho aqui Uma fontezinha Deve ter passado por manutenção Uma fontezinha aqui Eu não sei dizer se ela é original Existe sim, tá? Fonte original Desse jeito Que não é Aquele jeito que a gente tá acostumado a ver Deixa eu ver se eu tenho uma fonte aqui Quando você teve o seu Play 1 lá no passado Você estava acostumado com esse tipo de fonte aqui Que descia, subia e tal Mas existe uma fonte original Que é assim também fixo, tá? E essas são as fontes japonesas Japonesa Aqui Aqui eu não sei Não sei se é do original Tá? Então vai ficar Até porque ela tá bem levinha Pode ser uma réplica Muito bem feita aí De uma fonte Bom, então vamos lá Próximo item aqui Vamos ver Vamos ver Cara, muito bem embalado Ó Cabozinho aí Paralelo Do Esse aqui serve A partir do Famicom Lá daquele Famicom AV Serve no Super Nintendo Nintendo 64 E GameCube Tá joia? É o mesmo cabo Aí muda A partir do Nintendo Switch Desculpa Do Nintendo Wii Aí é um cabo diferente Então não pega Então não pega Coisa e coisa e tal Não lembro Não lembro A gente vai testar, tá? Nesse vídeo aqui Daqui a pouco eu testo já esses itens E aí eu dou um veredito E aí eu dou um veredito Falo Ah, tá Tá funcionando perfeito Tá com tal detalhe Tá com isso Tá com aquilo Tá aí, ó A melhor marca Naquela época Eu tinha essa visão, né? Que era a melhor marca De controle paralelo Era essa marca aqui A Players Tá? Fazia controles Fazia jogos réplicas Deixa eu ver Essa réplica aqui é da Players Não É da Players Olha aqui, ó Tá vendo? Então, cara Eles faziam de tudo Memory card Não lembro se eu já vi cabos Mas devia ter também E era uma marca muito boa Paralela Então é comum você ver esses Playstation 1 Até o Playstation 2 Mais ou menos aí Coisas relacionadas A marca Players Tá joia? Então, ó Vamos testar tudo Rapidinho aqui Eu vou mostrar pra vocês o teste E a gente finaliza o vídeo Tá joia? E lembrando, gente Me sigam lá no Instagram Instagram aí vai estar na descrição Tá bom? Canal Cedu Você me encontra no Instagram No Face E tudo Tem o WhatsApp também Que eu tô colocando as coisas Primeiro no status lá A galera já vê o status Já vem Já manda um inbox ali A gente já negocia E sai todo mundo feliz Beleza? Então não perde tempo, tá? Siga nas redes sociais Adicione no WhatsApp Pra gente poder estar Fazendo aí a nossa coleção crescer E se você for novo aqui no canal Eu te peço Se inscreva aí no canal Não vai te custar nada É de graça E você vai ajudar aí Eu conquistar o meu objetivo O meu único objetivo na vida É chegar aos 100 mil inscritos no YouTube Depois a gente vê o que a gente traça de objetivo Mas a princípio é isso aí Beleza? Então se inscreve aí Agora o Play 1 Esse aqui está bem arranhado Mas vamos lá Vamos ver se ele vai funcionar Eu acredito que vai Eu tô com um problema aqui também Na minha tomada Tem que mexer aqui embaixo Tem que mexer aqui embaixo Aí ligou É só as gambiarra Aqui em casa E tá aí Tela clássica Nostálgica Esse barulhinho Tranquilex Então agora Já que o Play 1 Tá funcionando A gente vai testar O bichão aqui Do Nintendo 64 Bora Cara Mega Man é top É difícil pra caramba Mas é muito legal E olha a musiquinha Bom Vamos lá Vamos lá E tá aí Nintendo 64 Também altamente conectado E vamos testar aí A fitinha Que era minha Vamos ver aí Se eu Vendi um negócio Que não funcionava Não sei lá Esse videogame aqui Ele é um videogame Nacional Tá gente Deixa eu abaixar Um pouquinho aqui E quando você pega Um Nintendo 64 Nacional Você sabe Que ele tem restrição Com alguns jogos Japoneses Tá Não é todos jogos Japoneses Que vão funcionar nele Beleza Eu dei o exemplo Lá do Kirby Que o Kirby Não funciona Aqui funcionou Joguinho japonês Ó E eu gosto De testar O analógico Do controle Aqui ó Com o Mario 64 Porque ó Ele tem um Ele tem tipo Um sensor Assim ó Que pra você Correr com o Mario Você tem que apertar Pra cima Com muita força Com força Com força Então assim Só pra ele andar Você só dá Só um toquinho Entendeu Se você quer Que ele corra Você tem que dar Um toque Mais forte Então é isso Que acabava Quebrando os controles De Nintendo 64 E quando eu vou Anunciar alguma coisa Eu testo tudo Pra poder Por exemplo Tá com o analógico Ruim Você tem que colocar Lá na descrição O analógico Está ruim Está em tantos por cento Pra pessoa que comprar Já comprar ciente Você não ter dor de cabeça Então você que vem De videogames É importantíssimo Você testar o item Tá Fazer uma avaliação Geral Ver os defeitos E também Especificar tudo Isso aí na descrição Tá Então vamos lá Vamos pôr pra cima Aqui ó Com força Não tá correndo Não tá correndo Então Esse analógico Aqui ó Ele não tá muito bom Aí já é uma coisa Já que dá uma Desvalorizada No console Né E você também Tem que deixar isso Muito claro Pra quem for comprar Beleza Então ó Nintendo 64 funcionando A fitinha aqui Que eu passei pra ele Também tá de boa E agora vamos Pro bichão né Vou mostrar pra vocês Vocês já viram funcionando Mas eu vou fazer Um unboxing aqui ó Pra vocês verem Como que está Esse Nintendo Switch Eu ia falar 64 Que diferença hein Bom então Vamos fazer aqui Um unboxing Tá do Nintendo Switch E olha só Que legal gente Aqui ó Como que tá o estado De conservação Da caixa Beleza E vocês estão vendo Que o Nintendo 64 Ainda está ligado Ali atrás Por que? O Nintendo 64 É um videogame Que ele é muito durável Só que ele tem uns problemas Como qualquer outro eletrônico Um dos problemas Do Nintendo 64 Também É que tem alguns Que Assim Você joga com ele Deixa ele ligado Ali né E depois de um tempo Ele vai e congela Ele congela a imagem E isso daí É um problema sério Do Nintendo 64 Então quando você For pegar um Nintendo 64 Teste também isso aí Deixa o Nintendo 64 Ali ó Por horas Ligado Não se importa Com a energia Deixa ele lá ligado Pra você ter a certeza Que ele não tá Com esse problema Que isso também é um negócio Bem chato cara E que pode gerar Um estresse aí Entre você E o seu cliente Amigo Pra quem você estiver passando Tá Então vamos lá Olha aí ó Que beleza hein Gente E uma curiosidade tá Eu Fui um dos primeiros Eu acho que Se eu não fui o primeiro Eu fui um dos primeiros Que fiz um unboxing Do Nintendo Switch Assim que lançou Aqui no Brasil Aqui né Desculpa Assim que lançou Eu fui o brasileiro Né Aqui morando no Brasil Um dos primeiros Se não foi o primeiro Que fez um unboxing Desse aqui ó Lá na Santa Ifigênia Lá na loja Lá do Itamar Até então Brasileiros já tinham Feito já um unboxing Mas era o pessoal Que morava lá na gringa Que é um pouquinho Mais fácil De você adquirir Essas coisas lá né Porque Lá É um pouco É um pouco mais barato A gente sabe né Então Olha só que Console maravilhoso Destravado Ele tá com alguns Arranhãozinhos Aqui atrás Aí O Marcelo Ele me deu a dica Ele falou Cara Não é pra você Desligar esse videogame Se você desligar Você vai ter que fazer Um processo De destrave Todo novamente E só dele me explicar Cara Eu já fiquei com preguiça Eu tava jogando aqui Joguei todos os jogos Minha irmã Tava jogando Just Dance Aí você fica Poxa Como é que joga Just Dance No Switch Cadê o sensor Mano Ele Ele funciona Dá pra jogar Just Dance No Switch Cara Aí ó Bom Então deixa eu tirar Daqui ó Antes que Mas ó Veio com Just Dance Veio com Zelda Veio Pokémon Limbo Esse jogo é legal Esse Limbo Hein Veio Kirby Muito bom Esse Yoka Lailie Alguma coisa assim Joguei todos aqui Mario Odyssey Essa aqui Minha irmã Tava jogando Quando eu peguei Mario Kart Muito bom Jogar de dois Esse aqui É um videogame Sensacional Pra você jogar Com qualquer pessoa Jogar de dois Que é legal Esses videogames Da Nintendo Então deixa eu desligar Aqui Bom E tá aí Switch Essa é a versão Que eu mais gosto Com os Joy-Cons Aqui coloridos Antigamente Eu gostava mais Da cinza Mas Hoje em dia Eu gosto mais Dessa daqui Esse daqui Tem um brilho Diferente Tem uns detalhes Diferenciados E eu gosto muito Bom Vamos lá E aqui Tá o A parte aí Do papelão Veio aí A fontezinha Original Fonte original Muito importante Cabo HDMI Original Cadê aqui O negócio Ó Isso aqui Que eu acho Que a Sony Deveria aprender Com a Nintendo E com a Microsoft Né Ó Você pegar um cabo HDMI E colocar a sua marca Cara Isso aqui é legal Isso aqui te passa Credibilidade Você fala Poxa Cada centavo Que eu investi aqui Ó Foi bem pago Tem uma razão Agora parece que os caras Pegam ali Um fone Primeiro um fonezinho De um real Né Só tem um lado E depois um cabo HDMI Que nem logo tem É meio complicado É fogo Continuando aqui Temos a doca Essa daqui serve Pra você transformar Aí O seu portátil Né Em console de mesa Você vai ligar Aqui atrás Ó O HDMI Tem USB E tem a fonte Que você liga aqui Tá Vai passar os cabinhos Por aqui E vai encaixar O seu switch Aqui ó Você vai encaixá-lo Dessa maneira Aqui ó Olha aí Que bacana Mas é claro Que você não vai encaixar Com os controles Aqui Porque Senão você não vai conseguir Jogar né Você vai tirar os controles Encaixar aqui ó Porque quando você Põe o switch Nessa doca Ele vira um console De mesa Você vai ligar o HDMI Na sua TV E tudo mais Então ó Você vai ter que apertar Aqui atrás Vamos lá Tirar esses danados Aqui pra vocês verem Aperta aqui atrás Apertou Puxou Apertou aqui também Puxou Eu tô falando isso aqui Bem detalhadamente Eu sei que a maioria Já sabe Sabe como funciona Mas tem gente Que é a primeira vez Que tá vendo E tem a curiosidade Tá Então ó Vai ficar assim ó Você vai conectar Aqui na sua TV E tal Aí os controlezinhos Você pode pôr aqui ó Ó que bacana Põe aqui ó Deixa eu ver se eu encaixo Certo Ó Um aqui E outro aqui ó Cara A vibração desse controle Eu acho a melhor vibração Que tem Dos videogames Da nova geração Tá É muito legal Muito gostoso E o controle é bem pequenininho Ó É muito legal Tem uma pegada boa até E é sensacional Cara Jogar nesse controle Assim ó Bom gente Então esse daí foi o vídeo Tá Espero que vocês tenham gostado O console Nintendo Que tá funcionando Vocês já viram Já minha irmã testando aí Então não há necessidade De testar E se você se interessar Nas outras coisas aí Tem os meus contatos Na descrição Beleza Então eu aguardo O contato de vocês aí E vamos aumentar a coleção E o 64 tá aqui ó Ainda funcionando Agora só sobrou só A bagunça aqui Pra me arrumar E aí